...a Terra, onde também o nome teve origem, no final dos anos 70. E as pessoas sempre viram raras, falam, ah, você não vai escrever um livro sobre isso? E eu escrevi, está aqui, Há livros do Brasil, que depois de ter publicado 60 livros de outros autores, eu escrevi e publiquei o meu próprio livro. Então, é isso aí. É produto de investigação do campo, tanto que o subtítulo é A sala de editor da revista UFO em sua pesquisa de um dos mais surpreendentes fenômenos da ufologia, ricamente ilustrado com fotos coloridas, que eu próprio fiz, ou do chão ou de drones, tanto no Brasil, quanto na Inglaterra. Está certo? Então, vocês têm essas quatro opções de obras que não podem deixar a terra lá para casa. E agora eu queria mostrar dois trailers para vocês. Nós tivemos uma ideia recente, aliás, eu sou usina de ideia, não consigo ficar parado. Às vezes eu acordo no meio da noite, já que eu trabalho em casa, no quarto ao lado do meu, eu toda hora tenho uma ideia, me levando, me na noite, vou lá, escrevo, tracejo pelo menos, para pôr em prática. Eu queria mostrar para vocês o trailer da Academia de Ufologia. Vocês vão me perguntar, Academia de Ufologia, como assim? É uma iniciativa que todos os meses nós repetimos no Brasil, um curso sobre um tema específico de ufologia, olha, agroglifos, aduções, hipnose regressiva, efeitos físicos, todo mês um bom voo brasileiro apresenta um trabalho sobre isso. Por exemplo, já apresentaram o trabalho o Tony, o Tiago e muitos outros que estão aqui. Pode soltar, por favor, o trailer da Academia, para vocês verem o que é? Vem som. Eu estou aqui com o Wesley Zibiani, falei certo? Zibiani. Zibiani. É um nome complicado, a gente sempre erra, não tem jeito. Wesley, você faz umas artes aqui que, olha, eu vou te falar, viu? É bem diferente, né? É. É, uma ideia que eu trouxe lá do Novo México, né? É, muito inacessível, né? Para quem gosta de ufologia e quer ter uma peça assim em casa, o acesso é bem difícil, bem complicado, por questão de valores, né? É, e eu como artesão, escultor, eu decidi aí trazer a tona, né? Para os brasileiros aí, para outras pessoas também, né? Você viu isso lá no México? Na verdade, eu vi, foi na internet, como eu gosto de ufologia, essas coisas, eu acabei encontrando essa peça, né? Procurei por aqui, não achei, né? Para vender, e eu achei bacana a ideia de colocar, né? Em desenvolvimento, essas peças aí, está bastante legal. Vamos mostrar uma peça dessa aí, vamos pegar essa pequenininha aqui, ó. Me fala um pouquinho. Então, na verdade, é uma peça feita manualmente, né? Cada peça que eu faço, no caso, tem a sua exclusividade, né? Não tem as mesmas características, né? Eu faço tudo manualmente mesmo, não trabalho com molde. Ela é feita em porcelana fria, acabamento em resina. Tem adesivo na tampa, no frasco, folha de vinil, você pode estar passando um paninho úmido. Não tem problema, tá? E... E esse líquido aí? É a base de óleo, né? Eu consigo colorir, só que nesse tom aqui, é o mais próximo do que eles conservam, né? Coisas biológicas, né? No caso, e eu trouxe a tona esse trabalho aí, está bastante bacana, bastante gente gostando. É um ET aí, né? É um alienígena, é um alien, né? Mais puxado para o grey, né? Eu consigo também colorir a peça, conforme o gosto do cliente, e o mais é isso daí mesmo, né? Tem um grandão aqui, né, também, né? Tem esse daqui, é. Ó, esse aqui, ó, eu vou sair da frente, porque é pesado aí, ó. Esse aqui é um modelo, ele tem 3 litros, né, de líquido aqui, né? É uma peça bem bacana, muito mais visível que as outras, né, no caso. E também consigo personalizar ela, conforme o gosto do cliente. E é isso daí, qualquer coisa, se você entrar em contato lá... Tem rede social, alguma coisa assim? Tem, eu tenho... tem duas páginas, né? É, Scoop Art Contato, Scoop Art.br no Instagram e Facebook. É, tem a nossa página também no... www.scoopart.com.br E tem aí meu WhatsApp também, quiser entrar em contato com a gente, não tem problema, tá? A gente personaliza aí a peça para o cliente. É só entrar em contato lá, entra em contato lá nas redes sociais, vai que... Você vai achar e você pode encomendar o seu ET, para você ter o seu ET em casa. O tamanho máximo que você faz é esse? Não, eu tenho... eu tenho uma peça que ela tem um metro, né? Um metro? É, ela tem um metro. Não é no frasco, é um alien... é um grey, no caso articulável, né? Você consegue trocar roupa, né, personalizar a peça do jeito que você quiser. É, eu não trouxe ele porque eu não tenho uma peça lá ainda, eu faço só por encomenda, né? Mas na minha página você consegue ver as fotos lá. Legal. Wesley! Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Ele não é o Wesley Crusher, hein, da Enterprise, mas é o Wesley aqui do Brasil. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Legal. Valeu. Obrigado. 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 Eu estou aqui com o Jackson Luiz Camargo. Ele pesquisa UFOs, noite dos UFOs. Bom, ele vai explicar para vocês aí. Jackson, e aí, como é que é essa pesquisa de UFO? Bom, é uma pesquisa trabalhosa, desafiadora, mas ao mesmo tempo algo que é gratificante, porque geralmente a gente vai descobrindo uma informação aqui, outra ali, a gente vai puxando o fio e vai descobrindo mais e mais coisas. É como um quebra-cabeça. As informações vão se complementando e, de repente, você tem um panorama completo de alguma ocorrência ufológica, um fato fantástico que ocorreu, um evento histórico, alguma coisa assim. E isso é gratificante demais, né? Descobrir alguma coisa que não se sabia. Por isso que a gente está nessa caminhada aí de pesquisa ufológica, pesquisa de fatos estranhos. É gratificante. Agora, hoje em dia, está mais fácil, os governos estão abrindo mais os, como posso dizer? Os arquivos. Os arquivos deles? Sim. Antigamente, eles sempre negavam as informações, falavam que era tudo ilusão de ótica, fraudes, erros de interpretação. Então, o discurso está mudando. Eles estão confirmando aquilo que a gente, na ufologia, já falava há muito e muito tempo. Estão abrindo os arquivos e tudo. E aí, isso nos coloca um questionamento, né? Por que está acontecendo essa mudança? Será que eles estão preparando a humanidade para algum tipo de revelação, confirmação? Algo que está para acontecer? É uma coisa que só o tempo vai dizer, né? Mas, o que a gente deve fazer é usar essas informações que estão vindo e conscientizar a população. Se um dia acontecer o contato, né? Aí, o impacto disso é bem menor. Eu espero estar vivo para ver esse contato. Eu estou curioso para ver. Mas, hoje em dia, tem mais aparição do que antes? Eu acredito que sim. Eu acredito que o número de aparições aumentou. Mas, o número de pessoas que relatam os avistamentos não aumentou e talvez até tenha diminuído. Porque, agora nós temos as redes sociais e tudo, e muitas pessoas se sentem um pouco constrangidas a expor um relato em uma rede social em função das piadas que ainda ocorrem. Então, elas guardam para elas mesmas os depoimentos. Aí, quando ocorre um evento como esse, aí elas vêm para os ufólogos, narram as informações e tudo. Ou, quando a gente descobre que a pessoa tem um avistamento, que daí ela resolve contar para a gente. Mas, não existe mais aquela proatividade de buscar o ufólogo para contar o que ela viu. Isso diminuiu. Mas, em geral, as aparições, elas aumentaram. São mais intensas atualmente. Hoje em dia, as pessoas já não são taxadas mais de louco, né? Ou ainda? Não. As pessoas que testemunham isso perante ufólogos e até perante alguns cientistas, não tem mais esse estigma, esse rótulo de serem taxadas de loucas. Essa ridicularização, digamos, só vem da parcela que não conhece o tema. Pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre ufologia, geralmente ainda têm essa postura de ridicularizar, dizer que é coisa de louco e tudo. Mas, isso está diminuindo. Com todas as comprovações que estão surgindo, esse ceticismo aí está ameaçado de extinção. Ainda bem, né? Ainda bem. Jackson, obrigado aí pela sua entrevista. Onde que você acha nas redes sociais? Bom, nas redes sociais como Jackson Luiz Camargo, no YouTube como Fenômeno, você digita Fenômeno, aparece lá o nosso canal. E lá no portal Fenômeno, www.fenomeno.com.br, que é o nosso site. Legal, obrigado por essa entrevista, tá? Obrigado. 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 Eu vou deixar o Jairio constrangido agora, hein? Olha o pessoal aqui, eu só me posto com o Jairio Vila Novo aqui, ó. Autor de 90% dos quadros aqui, por favor, Jairio Vila Novo, mostrando o Caldeirinho aí, ó. Tá aí, está bom. Parabéns, né, meu? Talvez que sempre atendiam o Caldeirinho prontamente. Desde a aquarela, a desenho e tal, maravilhoso aí. Que ilustraram o livro, e alguns estão no acervo aí, né? Para os meus lançamentos. Né, Jamil? Parabéns pela sua técnica, pela sensibilidade de entender os fenômenos lá que o Caldeirinho recebia de relato. E você conseguiu retratar, dando realmente bastante realismo ao que as pessoas revelaram nas cartas pra ele, né? E para as matérias que ele fazia tempo com a revista UFO, junto com o Chervaer, né, que ele era co-editor. Para as entrevistas que ele dava na televisão, ele assistiu um programa da Vandeirantes. Ele mostrou, explicou casos ufológicos com os seus desenhos. Foi da Silvia Pocovico. Mostra várias exposições, várias aquarelas suas no programa. Então, parabéns pela técnica, não basta ter técnica, né? E pela sensibilidade, que é de entender o que as pessoas estariam querendo relatar, que elas teriam passadas. Então, parabéns, valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Puxa, vou aguardar uns minutos. Agora eu estou aqui com ela, Cintia Covo, filha do Cláudio Ircovo. Quase me deu um branco aqui. E aí, Cintia, esse livro, hein? A memória do teu pai, tudo o que ele vivenciou. Oi, Marcos, né? Prazer em falar com vocês, pessoal. Eu chamo de Volpi, né? Volpi. Fizemos esse livro em homenagem ao meu pai, uma homenagem merecida. Anos e anos de pesquisa. Infelizmente, ele faleceu, nos deixou faz 10 anos. Já tudo isso? É. Eu lembro que um dia eu perguntei pra ele. Eu falei assim, pai, o que eu faço, pai, com o seu acervo, com o tanto material que o senhor tem, né? De ufologia. Aí ele falou pra mim assim, ah, Cintia, eu gostaria que você desse continuidade na minha pesquisa, no meu trabalho. E hoje eu estou muito feliz, muito emocionada, que eu acho que hoje foi trabalho realizado, né? Eu acho que hoje eu consegui cumprir a promessa que eu fiz pro meu pai. Eu imagino. Eu acho que hoje ele deve estar muito feliz. E no livro vocês vão encontrar relatos, cartas de pessoas que escreviam pro meu pai. Meu pai todo sábado pela manhã, ele tinha uma caixa postal na Ipiranga e ele ia buscar as suas cartinhas, né? E ele catalogava essas cartas. avistamento, abdução, contato. Então as pessoas que mandavam pra ele, né? Mandavam, mandavam. E ele guardava essas cartas, né? Ele guardava tudo que ele tinha de ufologia. E aí depois que ele faleceu, nós resolvemos pegar essas cartas e transformar em livro, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esses relatos. São histórias fascinantes. Eu acho que o universo ele é muito... Ele é infinito de possibilidades, né? Então apreciem. Nós estamos aqui hoje no Congresso Nacional de Ufologia, aqui no Mezanino. Vamos ficar aqui até a noite e amanhã também vamos estar por aqui. Então venham e comprem o livro. Muito obrigada, viu? Cadê o livro pra gente mostrar? Vamos mostrar o livro aí. Vamos mostrar o livro. Olha só. Olha aí, ó. Tem fotos, né? Tem várias figuras, né? Inclusive desenhadas e pintadas pelo Jamil Villanova, que era um grande amigo do meu pai. Nós temos essas imagens aqui em exposição hoje. E temos também aqui, ó, gente, o desenho de um dos primeiros relatos, né? Do ET de Varginha. O primeiro, um dos primeiros relatos falados. Pega aquele lá, ó. Esse aqui, né? É. Esse que a gente tá mostrando agora? Foi feito pela Bete Rodrigues, né? E é um dos primeiros relatos. Eu lembro que meu pai, quando ele recebeu esse desenho da Bete Rodrigues, ele levou lá pras meninas de Varginha, né? Pra mostrar, olha, realmente foi isso que vocês viram? E elas entraram em pânico, ficaram assim, transtornadas quando viram esse desenho. Esse caso é polêmico até hoje, né? É, polêmico. Bem polêmico. Inclusive, nós vamos sair num documentário que vai ter agora do James Fox, que é um cineasta americano, né? Ele fez um documentário sobre o caso Varginha e vai sair, eu acho que o ano que vem aqui no Brasil, em janeiro. Nós estamos participando também desse documentário pra falar um pouquinho do trabalho do meu pai, Das pesquisas que ele fez aí na ufologia. E foi um grande legado, né? Um dos maiores ufólogos aí do Brasil. Parabéns, Cíntia, olha, pra você continuar o legado do seu pai, porque realmente ele foi o maior ufólogo aqui do Brasil, é considerado o maior ufólogo do Brasil. Ah, muito obrigada, Avô, obrigado pelo carinho, isso pra mim é muito gratificante, que eu acho que é isso que a gente deixa depois que a gente parte, né? Com certeza. E eu acho que hoje ele tá bem feliz lá no céu, né? É isso aí, obrigado, Cíntia. Imagina, obrigada. Obrigada. Tô aqui com o Marco Antônio Petit, meu grande amigo, já entrevistei ele, já foi lá no programa Casa do Mr. Volpe, e hoje tá nesse congresso depois de dois anos, né, Petit? E aí? Mais de dois anos, né? Então é um prazer muito grande estarmos aqui reunidos aí com os amigos, aqui na retomada dos eventos presenciais da revista UFA aqui em São Paulo. E é importante que o público realmente compareceu, a gente tá com a casa cheia, né? E quem está vindo realmente tá tendo contato com aquilo que existe de melhor na área da ufologia, né? Cada pesquisador, cada amigo aí com uma apresentação distinta em temas também totalmente diferenciados. Então quem realmente não veio, perdeu muita coisa realmente e vai perder realmente nessa oportunidade. Eu estou fazendo amanhã a minha última palestra, né? A última conferência do evento e vamos trazer algumas imagens especiais aí da NASA que nós acessamos nos últimos dias que revelam coisas realmente que a gente não tem ideia ainda quando a NASA vai oficializar. Porque as imagens ela mesma chamou atenção para que quem conhece esses endereços visse, mas até o momento não deu um parecer sobre o que elas representam em termos da questão da vida no planeta, né? Que coisa impressionante isso. Petit sempre vindo com novidade. Fora isso, qual outras novidades que tem, assim, no campo ufológico? Então, tem um aprofundamento também nos aspectos da ufologia militar, né? Sempre a gente consegue uma informação a mais, né? E isso aí, dessa vez, não é a área que eu estou abordando, né? Nesse evento, mas o Tiago já abordou, né? Outros colegas vão apresentar ou já apresentaram. Então é muito evidente esse processo de desacobertamento gradual das principais nações, começando pelos Estados Unidos, a nível principalmente hoje da Marinha Americana, que está permitindo que os seus pilotos façam relatos e esses filmes estão aparecendo gradativamente e mostram uma tecnologia que parece magia frente aos nossos olhos, né? É isso aí. Petit, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tá? Prazer em ver. Sucesso. E estou aguardando, depois a gente vai marcar para ir lá no programa novamente com muito mais novidades que ele vai ter. Legal? Obrigado. É isso aí. Perfeito. Estamos aqui no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. E aqui do meu lado, ele, né? Que já é prata da casa, do programa Casa do Mr. Volpe, Cláudio Roberto Iatauro. E aí, Iatauro, esse congresso aí? Tudo bom, Volpe? Eu estou bem, graças a Deus. Pô, maravilha. Prazer que você está aqui voltando depois, né? De um longo tempo, né? Pois é, né? Por causa da pandemia. Então, revendo os amigos aqui, um congresso maravilhoso, né? Todas as cadeiras preenchidas aqui, público em peso aqui no congresso. Então, está muito bacana. Várias palestrantes aí, vários temas interessantes na nossa ufologia aí. Você fez uma palestra aí, né, Cláudio? É, eu fiz uma palestra hoje de manhã falando sobre os incidentes ufológicos e as pessoas desaparecidas, né? Onde pessoas relatam que antes e depois de terem o contato com essas realidades aí, elas acabam por desaparecer. Umas voltam, né, totalmente desorientadas, mas outras nunca mais se ouviu falar. E hoje nesse congresso aqui tem muita participação, muitas pessoas falando, né? Ah, não, lógico. Um tema que atrai muita gente, né? Um tema que o pessoal gosta bastante, né? E depois, como eu falei, voltando de uma pandemia, o pessoal estava sedento de informações. Então, nós temos palestrantes do Brasil inteiro, né? Trazendo seus trabalhos, seus temas aqui e discutindo com o público, né? Interagindo com o público e o público também dando esse feedback. Isso que é legal, né? Interagem com o público, né? E depois de dois anos, qual é a sensação de estar de volta aqui, fazendo esse congresso? Ah, emocionante, né, Volpe? Porque, pô, você reveu os amigos, né? Inclusive, eu estive lá no último congresso lá, né? É, então, você esteve lá, você viu, né, aquela dinâmica emocionante. Então, você viu o pessoal, a gente só se falou pela internet, né? Muitos trabalhos aí, a gente conversando, mas falta aquele calor humano, né? Dar aquele abraço no amigo, né? Trocar uma informação, uma coisa mais presencial mesmo, né? Legal. Alguma novidade no campo ufológico? Apesar que você já me contou quase tudo numa entrevista recente que fizemos, que ainda é inédita, vai no ar, hein? É, tem algumas informações aí que o pessoal tá trazendo, né? Por exemplo, informações novas sobre o caso Varginha, né? Informações, como eu falei, sobre esses desaparecimentos que a gente abordou. Então, tem muita coisa ainda por ser falado, né? Os trabalhos estão sendo apresentados aí. Então, o pessoal vai ficar curioso aí pra uma próxima oportunidade de a gente trazer tudo o que foi falado. Cláudio, obrigado mais uma vez aí por mais essa entrevista. Cláudio Ataura, que grande amigo, grande pesquisador da ufologia, né, Cláudio? É isso aí, né? É, divulgador. Divulgador. Incentivador aí da ufologia. Legal, então. Obrigado, Cláudio, mais uma vez, hein? Tchau. Um abraço. Mais uma entrevista pra você. E hoje, Luiz Ricardo Gedo, aqui nesse congresso, no 26º Congresso Ufológico. Prazer em revê-lo, Gedo. Faz tempo, meu amigo. Faz tempo que a gente não conversa. Também depois dessa pandemia, dois anos, né, Gedo? Dois anos. Atrapalhou muito, né, foi muito tempo. Você quebra, né, aquele esquema de periodicidade. Então as pessoas, mesmo hoje, a gente vê gente de máscara, o pessoal ainda tem uma certa hesitação pra um evento, né. Então, eu acho que é um começo. Mas eu acredito que, eu acho que o ano que vem deve ser mais positivo. Você fez uma palestra, né, agora no congresso. Fala um pouquinho dela. Olha, Volpi, o tema que foi pedido pra mim era parapsicologia, ufologia e doutrina espírita. Então o que a gente procurou fazer? Trazer o primeiro, o que é a parapsicologia, né. Ela trata de fenômenos que não são considerados normais. Eu não concordo muito com a tese, mas respeito. Onde há essa ligação, perdão, com a ufologia e com a doutrina espírita. Então, na parte da psicologia, o que acontece? O uso da hipnose, o estudo da telepatia, da telecinesia, que é a movimentação de objetos sem atuação física, você tem pré-cognição, retrocognição, desdobramento ou projeção astral. No qual eu já tive duas experiências dessas projeções astrais que eu já até falei no programa televisão. Então, a gente trata disso, como os extraterrestres hoje estão trabalhando em termos de abdução no nível mais astral na atualidade do que físico. Como você pode ter contato no astral com seres extraterrestres, com outros tipos de entidades. A hipnose na recuperação de memórias, no caso de abdução. Clarividência, às vezes as pessoas têm contato, desenvolvem capacidades mediúnicas. Evidência, clare a audiência, cura. Isso acontece. Falei de um caso que eu pesquisei com um rapaz da Zona Norte, que depois, eu acredito que ele foi abduzido, mas ele não quis fazer hipnose, porque a família é evangélica, o pai e a mãe não recomendaram, ele não quis fazer. Ele vê três objetos no céu e ele passou a ligar qualquer aparelho elétrico sem atuar. Bastava que ele se concentrasse. Como é que é o negócio? Não, não, pera, pera, pera aí. Como é que é o negócio aí? Ele ligava qualquer aparelho na casa, televisão, videocassete, rádio, o que você quisesse, sem tocar. Bastava que ele sentasse e se concentrasse. Esse rapaz me ligou depois do programa, ele ouviu o programa, eu toquei em algumas coisas desse tipo de assunto, ele ligou. Ele falou, olha Luiz, eu moro aqui na Zona Norte, está acontecendo isso, 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 o que eu faço? Falei, não tem uma receita do que você faz ou não faz. Mas eu falei, isso é real? Ele falou, é. Falei, posso ir à sua casa investigar? Fui. Fui, eu e mais dois amigos meus, nós fechamos a casa toda, eu fiquei com os contores de TV, videocassete, tudo na mão, comigo, sem pilhas, ele ficou sentado numa cadeira com as mãos espalmadas, os pais no sofá atrás também sentados com as mãos espalmadas, meus amigos ficaram olhando os pais para ver se nenhum poderia atuar, e eu falei para ele, não vou falar nome, tá, é um trato que eu tenho. Falei, você consegue ligar a TV? Ele falou, consigo Luiz, ele se concentrou na TV e ligou. Você está de brincadeira, ele ligou na sua frente? Ligou na minha frente. Falei, você consegue mudar de canal ou de canais? Ele falou, consigo Luiz. Dois, quatro, cinco, sete, não, não. Falei, você consegue ligar o videocassete? Bom, o vídeo ligou. Você consegue atuar na TV através do videocassete? Ele falou, consigo Luiz. Mudou de canal, ligou, desligou, pintou e bordou na minha. Como isso? Como isso, gente? Eu acredito que isso foi o que aconteceu na noite, quando ele vê as três luzes se materializar em cima da casa dele. Na minha opinião, ele foi abduzido. Como ele não quis fazer hipnose de jeito nenhum, não sei. Eu não pude ter a chance de comprovar. Mas eu acredito que foi isso. Durou três meses. E aí, cessou. Que coisa maluca, gente. Olha que coisa louca. Eu nunca ouvi um relato desse. Eu só conheço o meu. Eu sei que existem outros que correram. Mas aqui no Brasil, de pesquisador pegar, eu acho que eu fui o único. Pessoas que desenvolvem dom de cura. Isso pode ser, a cura, por exemplo, pode ser temporária ou definitiva. Você pode passar a curar pessoas. Eu estou besta de você me relatar isso, viu? Eu estou, olha... Porque há um lado que é muito pouco comentado dentro da ufologia. Então foi o que eu tratei ontem. Das questões do livro dos espíritos, falando que o universo... Tem muitos outros mundos, não é só a Terra, que todos são habitados. Do grau de evolução, que existem seres físicos, extraterrestres físicos. Existem extraterrestres não físicos. Já são um corpo físico, já são etéreos. Tá? Então tudo isso eu abordei ontem aqui à noite. Olha, esse relato foi o top, hein? Esse do cara ligar a televisão, ligar videocassete, mudar de canal... Ele ligou pra mim porque ele estava com medo. Que, por exemplo, quando ele fosse trabalhar, os equipamentos do escritório ficassem todos loucos. Ele falou pra mim, eu tenho medo de se mandar embora, Luiz. Entendeu? E o pessoal acha que eu sou louco. Tá? Mas, eu não sei se ele se controlava ou o medo inibia que isso acontecesse, não acontecesse. Mas na casa dele, três meses, ele não precisava... Ele já tinha o controle remoto dele. Ele não precisava sair do sofá. Ele só se concentrar e ligar, desligar, mudar. Ligar o rádio, desligar o rádio. Isso provavelmente é uma tecnologia muito avançada que eles têm, né? Porque, como eu falei no começo da palestra, o nosso cérebro físico, ele é extremamente vulnerável à radiação eletromagnética de alta intensidade. E essas naves são envoltas num campo eletromagnético de altíssima potência. Pode ter sido acidental. A exposição dela a essa energia pode ter sido proposital? Pode. Mas também pode ser acidental. Você quer ver uma coisa? O pessoal fala muito em cura na ufologia. Tá? Ah, o ET me curou. Não necessariamente. Foi descoberto, por exemplo, se eu fizer um corte no seu braço, e expulou a radiação eletromagnética em alta intensidade, o que ele levaria dias, ele fecha em horas. Nossa! É. Tá? Você pode ter um problema, a própria energia da nave eletromagnética faz a cura. Não que ela seja proposital. Pode ser proposital? Pode. E é engraçado que durou três meses, né? Depois passou, né? Três meses é um pouquinho, uma semana, duas semanas. Aí parou. Aí parou, né? Parou. Pra alívio dele, alegria, até ele me ligou e falou, Luiz, graças a Deus, acabou. Luiz, Ricardo Gedo, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço a entrevista. Foi bom, revelo, vou apenhar toda a equipe. E bom evento pra você, que você vai entrevistar muita gente boa. Você quer deixar um recado pra eles? Bom, primeiro, né? Se você gosta do assunto, vá pesquisar. Sem preconceitos. Mente aberta, sempre. Porque a nossa ciência não explica tudo. Ela está em evolução como a gente. Procure conhecer o assunto. Obrigado. É isso aí. Legal. Eu estou aqui com o Ricardo. É dessas caricaturas que você acabou de ver. Mas era que o Ricardo imita um monte de gente que eu já vi ele imitando ali, viu? É verdade. E aí, Ricardo, como é que é que faz essa caricatura aí? Eu não entendi a pergunta. Como é que é fazer essas caricaturas? Ah, como é que é fazer a caricatura? Na verdade, as caricaturas, elas são feitas assim. Na verdade, não chega a ser uma caricatura. É quase um cartoon, né? Então, nessa época aqui, o Humberto, né? Ele chegava pra mim e falava assim, Olha, faz uma charge do pessoal lá, do Cláudio Eir, tudo, né? Ele me dava a ideia e eu montava a charge e mandava pra ele. Então, isso aqui fazia a mão na época, né? Não tinha na época computador, não tinha. Hoje não. Hoje já faz digitalizado. Hoje a gente vai especializando. Eu fiquei sabendo que essas caricaturas são abençoadas, né, pastor? É uma caricatura, viu? É, o lápis que eu uso é um lápis Israel, né? Mas aqui hoje é de graça, viu, Valdeir? É brincadeira, viu, Valdemiro? Um abraço. Um abraço pra você. A gente lembra o Valdemiro porque a gente gosta dele. Senão a gente não brinca porque a gente não gosta, não é verdade? Exatamente. É isso daí. Eu quero fazer uma caricatura minha. Caricatura. Eu estou sentado naquela cadeira ali e quem quiser que está participando aqui do evento, é só sentar que a gente faz a caricatura. Na verdade, eu estou fazendo mais cartoon do que caricatura. Porque é caricatura. Às vezes ela exagera alguns traços que as pessoas... Tem diferença. Tem diferença. E às vezes a pessoa não gosta, né? Então eu faço mais voltada pro cartoon e fica todo mundo feliz. Eu vou lá fazer uma, depois eu mostro pra vocês, tá? Valeu. Obrigado, Ricardo. Obrigado você, cara. Obrigado. Tamo junto. Parabéns pelo evento. Olha a Cintia, galera. Outro personagem que vai agradecer. Eu tenho 23 personagens que eu faço, tá? Então a gente pode usar o ex-presidente e o presente atual. Se ninguém... Atual. Atual? É. Pessoal, o evento tá maravilhoso aqui, tá ok? Tamo junto. O livro do Claudio aí é muito bom. Eu acho que vale a pena estudar. Afinal de contas, o estudo e a leitura é o exemplo das nossas criatinhas. Tá ok? Obrigado, obrigado. Pode ir pra você, cara. É nóis. E aí o Holanda já falava naquela época, e esse aqui é um trecho aqui do evento que o Petit organizou, de Ivan, a última entrevista do Holanda, antes dele falecer, né? E nessa época o Holanda já falava que o fenômeno estava se expandindo pra Amazônia, pra outros locais, pra outros estados. Que é o que a gente vê... Tá, cadu. Bom, agora eu tô com ele, o Tiago... É... Tiquete. Tiquete. É um nome difícil, gente, que é difícil de pronunciar. Tiquete. Tiago é o autor do livro do Claudio aí e Covo, né? Como foi escrever? É, eu tive a honra de ser convidado pela Cíntia pra ser o co-autor do livro. Pra mim, foi... Ao mesmo tempo que foi uma gratidão, uma honra, foi também uma oportunidade de conhecer um pouco mais do Claudio aí. A gente fez um livro baseado em cartas que ele recebia das pessoas aqui. As pessoas confiavam a ele segredos delas, né? Porque naquela época você fala que você viu alguma coisa... É louco. Era louco. No mínimo louco. Então, escrever esse livro, ler essas cartas e poder no final de cada capítulo dar opinião, uma opinião técnica, pra mim só engrandeceu ainda mais a admiração que eu tinha por ele. Com certeza, né? E Claudio aí e Covo é um mito, né? Esse a gente pode chamar de mito mesmo, né? Porque é o maior ufólogo do Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Você é... É muito difícil você falar que idolatra uma pessoa. Mas na ufologia, eu idolazo o Claudio aí. Eu até conto que a primeira vez que eu o vi, eu já traduzi pra revista UFO e teve um evento lá em Brasília, em 97. E eu conheci o Javé, eu conversei com o Javé e ele apareceu. E eu não consegui falar. O Claudio? Eu não consegui falar. Eu olhava pra ele e não saía palavra nenhuma. Aí ele, ó... Oi, tudo bem? Aí quando ele falou oi, tudo bem, aí que eu... Oi, tudo bem? De admiração que tá vindo. Pô, olha quem eu tô vendo na minha frente. Eu sei como é que é. Então, você vê aquela pessoa que você admira, que você se espelha na sua frente falando com você, foi uma experiência fantástica. Eu sei como é que é, porque quando eu conheci Leonardo Nimoy, o Spock de Jornada nas Estrelas... Ah, sabe? Não saía, cara. Falta palavras, né? Falta palavras. Falta palavras. Falta palavras. E como foi essa pesquisa aí de você escrever esse livro, ser coautor desse livro? É, as cartas estavam com a Cinti e com o Humberto. E eles passavam pra mim, essas cartas passavam já digitalizadas, que eles tiveram todo esse trabalho. Meu trabalho foi mínimo. O grande trabalho foi deles. E eu lia e tentava achar algum caso semelhante, parecido, pra poder fazer o comentário técnico. E é muito interessante que alguns casos tinham relações com outros casos em outros lugares do mundo. É como a gente fala. O fenômeno ufológico, ele é um fenômeno global. Não acontece só no Brasil, só nos Estados Unidos. É no mundo inteiro. E se é algo que acontece no mundo inteiro, não é uma invenção em massa, nem é uma histeria em massa. É algo real que a gente vivencia há muito tempo. Legal, então. Tiago, obrigado por essa entrevista. Obrigado, Marcos. Você tem algum contato, alguma rede social? Tenho. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Só procurar Desvendando Mistérios. Aí você pega todas as minhas redes sociais. Tchan, 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 tchan. Desvendando Mistérios. Obrigado. Obrigado, Tiago. Bom, agora eu tô aqui com o Humberto e com o Ricardo Varela. Que é do caso lá de Capão, gente. Olha só, hein. Vamos falar com o Ricardo primeiro. Caso de Capão, como é que foi isso aí? Então, o Capão foi muito interessante, porque foi um garoto que filmou. Acho que isso é a parte mais importante. E imediatamente ele entrou em contato. Então, ele tinha pra mostrar a fita original, aonde ele estava, e ele colocou a casa dele à disposição, né, o pai dos pais dele, pra gente ir lá investigar. Então, nós fomos lá, medimos tudo. Luminosidade, pontos de luz que poderiam ser enganados, pontos de referência pra gente medir distância do objeto, velocidade. Entrevistamos pessoas em volta, achamos testemunhas que também viram. E fizemos análise muito forte das imagens. Pegamos quadra a quadra, então nós medimos velocidade. Na época, se pensava que poderia ser uma pipa, né, alguém brincando ali. Então, ali, Capão Redondo é o festival do gato aqui em São Paulo. Você pega umas maçarocas de fio saindo dos postos, que fica uma teia de aranha por cima, que não teria como aquele objeto passar lá, sendo uma pipa. É uma brincadeira que muito se faz, você pega uma garrafa pet, corta ela, bota uma vela. Chamam de lanterninha. Lanterninha. Pendura na pipa. Isso. E solta, então ela fica um objeto de luz. A primeira coisa mais fácil de identificar é quando a pessoa puxa a pipa, ela faz um zig-zag. Aí você deteta, você vai portando na imagem com referência e você deteta facinho. Não detetamos isso. Fomos atrás de um especialista em raios, que falaram, não, isso é o tal do raio bola, que ficou famoso na época. O especialista olhou aquilo e falou, não tem jeito. E eu vou calcular a potência luminosa disso aí. Aí ele chegou, isso aí é provável, tem uma luminosidade de 100 watts. A gente pediu, pelas referências que ela tinha, 40 centímetros de diâmetro. Pegamos esses 40 watts para distribuir nessa área toda. Que bateria que precisava, que lâmpada eu precisava ter para gerar isso. Não tem jeito com a tecnologia da época de você fazer isso. Então a gente eliminou mais uma coisa. E fomos eliminando coisas que poderiam ser identificadas como do fenômeno. E em função disso daí a gente tem certeza absoluta que ali foi um UFO fazendo um passeio ali, de repente fazendo uma varredura do local. Conseguimos seguir através de testemunhas, até um ponto que o objeto sumiu. E nós conseguimos testemunhas que estavam em posições mais altas. Falou, ele entrou aqui. E era um riachinho. Aí nós entramos nesse riachinho. Nós andamos assim uns 15 metros e voltamos. São as ratazanas maiores que eu já vi na minha vida. Sem brincadeira. Tinha ratazana também de cachorro. E muitas, não era uma, duas. Eram dezenas passando, entrando assim na lateral da água. E era um riachinho com muitos dejetos. Então fedia muito. Eu falei, não vale a pena aí, não tem mais nada para lá. Era um riachinho com o fundo das casas. Aí saímos batendo de casa em casa, mas ninguém tinha visto nada. Então a gente fez uma investigação que demorou vários dias indo lá. Fizemos vigília lá, tentamos fazer medidas de pipa. Vamos chegar um rapaz aí, solta uma pipa para ver como é que é. Ninguém queria falar com esse festival de fio aqui, não tem jeito. Então a gente eliminou todas as possibilidades. Então hoje eu tenho certeza absoluta que aquilo é um caso ufológico. Eu e o Claudio Iro, obviamente. Legal então, Ricardo. Boa, olha, é um caso assim de se pensar, gente. Porque eles foram profundamente na investigação. Profundamente. Agora esse negócio de ratazana, eu estou fora. Ele, o tamanho de um cachorro, não dá para arriscar não. Era uma coisa horrível, cara. Nunca vi um negócio tão fétido e com tanta ratazana ali. Nós ficamos com medo. Falei, vamos embora. E ali o pai do garoto era um pastor. Ele falou, vocês são loucos. Ali é onde desolam os corpos do narcotráfico ali. Ali que eles matam e jogam ali. Ali que a polícia e os bombeiros vão recuperar os corpos. Vocês são loucos de andar ali. Eu falei, caramba, vamos embora. Está doido, não dá não, né? Humberto. Humberto tem muita foto aqui, né, Humberto? Para mostrar para a gente, né? Bastante material que o Claudio deixou um acervo grande. Interessante esse caso que o Ricardo Varela citou. O Claudio estava investigando o caso Guarapiranga. Até que mostrou que seria uma espécie de uma fraude, né? E no caso Guarapiranga, uma das pessoas que foi para socorrer as supostas vítimas de abdução, teriam sido atingidas lá por raio de uma aeronave. Ele viu também, que é o subtenente Guedes, do corpo de bombeiros. Ele viu uma sonda, uma bola branca na janela dele. E ele mora no Capão Redondo. Ele viu naquela mesma época que apareceu essa sonda. Então, dois casos que acabam tendo uma pessoa em comum, né? Que é uma pessoa que mora no Capão e que atendeu a situação do caso Guarapiranga. Então, é isso aí. Então, o Claudio queria entrevistar essa pessoa, né? Acabou não sendo possível para o caso da sonda. Ele entrevistou o subtenente Guedes para o caso Guarapiranga. Bacana do Claudio, pessoal. Estou aqui, por exemplo, com uma análise de laboratório. Como o Claudio era um engenheiro que foi presidente do Comitê de Iluminação Veicular da ABNT, ele é um dos que trouxe o brake light para o Brasil, aquele farol traseiro mais alto dos carros. Então, ele era muito técnico. Ele foi gerente de laboratório de faróis de carros. Trabalhou na IAM e outras empresas grandes que forneciam para a Ford, para a Volkswagen. Então, o conhecimento dele de ótica era muito grande. Eu vou pegar aqui, ó, um aparelho. Isso aqui é um luxímetro. Ele era engenheiro... Como é que chama? Luxímetro. Isso aqui é um aparelho do Claudio que está funcionando. Se eu virar aqui para baixo, ele perde iluminação e o ponteiro cai. Se eu virar para a luz, o ponteiro vai subir. É, estou vendo aqui. É um luxímetro do Claudio que ainda funciona. Então, o Claudio, ele conseguia mesclar a parte de engenharia eletrônica e de segurança do trabalho que ele tinha com a parte de ufologia. Então, ele sabia se a foto estava bem iluminada, se a foto era uma fraude, direção do sol, se aquela luz não era a estrela d'Alva ou Vênus. Ele pegava muito esse aspecto. Eu vou mostrar duas fotos aqui. Uma primeira... Vamos lá, vamos lá. Uma primeira, em que até isso aqui foi para a UFO Italiana, a revista UFO Italiana. A matéria é chamada UFO Fantasma. O Fantasma é refração ou reflexo, pessoal. Então, nesse caso, o Claudio pegava a foto que as pessoas nas cartas mandavam para ele. Falava, olha, Claudio, acho que teve um UFO, um OVNI, que apareceu na foto. Enquanto fez a foto, tinha algo atrás. Uns são muito parecidos com OVNIs, outros nem tanto. Mas ele examinava as fotos. Para examinar as fotos, ele pegava os negativos. E o negativo tem um pozinho, que eles faziam um exame de granulometria. E conseguiam detectar se era sólido o objeto, se era montagem, que distância que estava e o tamanho do objeto. Tem discos que ele viu que eram calotas. Que elas tinham exatamente a circunferência de uma calota de caminhão ou de carro. Então, esse caso aqui, o caso que ele fazia cálculo de ângulo, via a direção do sol, do por do sol. E via que era um caso falso. Então, essas matérias saíram muito aqui no Brasil, em revistas de renome. Isso é o Neuropa. Então, o Claudio, o Gevaer e outros tiveram matérias na Europa. Então, muitos brasileiros reconhecidos. Já um caso que ele entendia como verdadeiro. Mesmo que alguns discordem, a maioria acha que é o caso verdadeiro. É o caso da nave-mãe. Que foi enorme, né? É enorme, na zona sul de São Paulo. Por quê? O Claudio pegou esse negativo, é de segunda geração. Ele pegou o negativo, tem de primeira geração. Que é o diretamente da máquina fotográfica. O de segunda geração, ele estudava, fazia a partir da foto, que ele também conseguia tirar informações. O que o Claudio pegou nessa foto? Que o objeto era monstruoso, muito grande. O objeto estava lá. Ou seja, não é montagem na foto. Então, qual o próximo passo? Ele ia na aeronáutica. Ele ia nos controladores de voo. No aeroporto de Congonhas, né? Ou virar copos. Pegar informações. Se naquele horário e naquele local, tinha ou não um avião, uma aeronave, né? Em plano de voo. Se não tem nada previsto, você então já sabia que não era avião nem helicóptero e nenhum dirigível. Pelo formato, pela espessura, ele conseguia identificar que é um OVNI. Pessoal, o Claudio era muito honesto para falar o seguinte. É, é OVNI, é OVNI. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Ele estava falando que isso aqui é um disco voador com seres extraterrestres e tal. Não, é muito difícil você afirmar isso. Mas já afirmava. Objeto muito grande, que não apareceu no radar e estava lá. Então, já poderia a partir daí aprofundar a investigação. Essa técnica do Claudio Ier, que era o diferencial dele, que fazia a força aérea, o corpo de bombeiros, abria as portas para ele. Eu, naquela época do caso Guarapiranga, 2002, 2003, que ele foi desvendar o caso, e desmistificou, eu namorava com a filha dele. Eu ainda não era genro dele. Ele me pediu o favor para se eu conseguia os arquivos do corpo de bombeiros. Como o arquivo não era reservado, eu conseguia os arquivos para ele. Então, eu participei, pelo menos, de um caso aí, Claudio, e ajudei a desmistificar o caso Guarapiranga. Então, eu gostava muito, como as pessoas aqui presentes nesse lançamento do livro, Cartas para Claudio, gostavam da técnica dele, a honestidade, o acolhimento, a técnica, o diferencial dele. E você, já chegou a ver algum objeto? Eu e minha esposa fotografamos um objeto em forma de bumerangue, muito, muito alto, no céu de São Paulo, durante o dia. Tendo a possibilidade até de ser uma forma de balão, um bumerangue prateado muito alto, que não se mexia e depois sumiu. Mas lá na Juventude, na região de Ribeirão Preto, vi uma bola branca, uma bola branca flutuando por cima do canavial, entre a cidade de Cajuru e Santa Rosa do Viterbo, perto da Fazenda Malha. Uma bola branca, silenciosa, muito parecida com a sonda do Capão Redondo e outras sondas que viram. Então, duas experiências só, queria ter tido mais. Eu nunca tive nenhuma experiência, gostaria de ter. Só tive uma experiência astral de ver. Eu não tinha bebido, era uma da manhã. Uma da manhã eu não tinha bebido, tá? De carro. E vou te falar que dá curiosidade, mas dá um pouco de medo também. Dá um pouco de medo, porque você não sabe se vai acontecer algo com você, né? Se aquela nave ou bola, sonda, começa a vir perto de você, você já começa a entrar no estado de pânico, né? Então, é isso aí. A Irene Granchi, ela falava, a dona Irene Granchi, falou até pro Carlos Libere, que tá aqui com a gente, que, ai, menino, para com isso, não é pra ter medo, não. Que ele teria tido um contato, uma quase abdução, né? Muitos queriam ter essa experiência, ser privilegiado. Ela motivava o pessoal a não ter medo das experiências. Muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muito, hoje em dia, tem muito filme de ficção que retrata o que já passou e hoje virou uma realidade. Você acha que esses filmes de ficção, tipo Star Trek, Star Wars, sofre alguma influência alienígena, alguma influência de fora? Acredito que sim. Você colocar o Steven Spielberg, né? O Spielberg, ele fala muitas vezes que no ET, ele se baseou num caso conhecido. Isso aí tá, é fácil de verificar na internet lá. É uma entrevista dele sobre isso, o filme ET. Então, a gente vê que os relatos de contato, avistamento, abdução, eles influenciam o cinema. Tem uma teoria, que eu já não sei o quanto essa teoria é válida ou não, de que, às vezes, o próprio governo americano, com Hollywood lá, promove alguma coisa pra ir abrindo aos poucos e preparando a população aos poucos. Não sei se isso é verdade. Já ouvi falar isso. Falam muito disso. Mas que o cinema se baseia em depoimentos, tem depoimentos riquíssimos. Esse livro, Cartas pra Cláudio Ercovo, tem casos inéditos. O ET de Piedade, a gente fala do ET de Varginha, mas tem o ET de Piedade. Tem o Forasteiro de Piracicaba. Tem casos que não deu pra aprofundar na investigação. O próprio Cláudio não conseguiu aprofundar muito, mas são casos com várias testemunhas. Então, o cunhado viu, a mãe, a esposa, o vizinho, o porteiro, que não é da família, viu também e falou. Então, são casos que valeria a pena investigar mais. Então, a gente acredita que tem influencia, assim, ainda bem que influencia, porque os filmes estão cada vez mais maravilhosos. É porque tá preparando praticamente a humanidade, né? Os filmes estão preparando as pessoas, porque quando chegar o momento, o momento, as pessoas não vão se apavorar. Os arquivos estão sendo abertos aos poucos, né? Então, o Pentágono já é público, que tem uma verba, um recurso financeiro pra investigação de pesquisas ufológicas nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil, o governo brasileiro abriu arquivos, em que vários ufólogos, inclusive o Cláudio Ercovo, o Gevaer, foram pro Condabra, o Sindacta, e tiveram acesso a vários arquivos, até da Operação Prato, estão disponíveis na Biblioteca Nacional, como o Gevaer sempre lembra a turma, né? Que eles estão disponíveis, esses arquivos. Então, assim, o governo brasileiro, outros países latinos estão abrindo bastante. A gente não vê muita abertura, talvez, né, na China, na Rússia, ainda não muito. Estados Unidos começa a abrir um pouco, ou começa a vazar um pouco, né? Então, é inevitável que em poucos anos, nós teremos notícias mais contundentes de vida fora da Terra, e de visitas por algum tipo de aeronave, com tecnologia que a gente desconhece ainda. Totalmente, né? Berto, muito obrigado por ser entrevista. Obrigado, briga, conte com a gente. É o Humberto Leão, genro do Cláudio Ercovo aqui, obrigado por participar aqui com a gente, essa homenagem para a obra e a pesquisa de 40 anos do Cláudio Ercovo. Esse homem é uma fera, hein? Ele é um leão. É isso aí, obrigado. Valeu. Mais uma edição do seu programa, Casa do Mr. Volpe. Hoje a gente está aqui no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. E estamos em parceria aí com o JS Música e Entretenimento. Na nossa câmera aí, Jaime Solução, opa, Jaime Solução, a diretora, a Cláudia. Cláudia aí também tirando fotos para a gente, hein? Então, vamos ao programa? Muitas entrevistas legais para você na casa do Mr. Volpe. Bom, agora eu estou aqui com o Ricardo Dias que vai fazer a minha característica. O meu, como é que é? Caricatura. Caricatura, a minha caricatura. Uma característica sua. Não fica chateado não com o desenho, hein? Não vai ficar chateado não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, fica à vontade. Fica à vontade. Vou fazer o esboço. Vou fazer o esboço. O outro chapéu. Olha só, olha, olha, olha só o que ele fez com o Mr. Volpe. Muito legal, muito legal. Gostou mesmo? Gostei, ficou legal, ficou legal. Eu estava dentro, estou dentro de um disco voador, hein? É, o disco voador. Já está aqui no... E esse cara aqui... O que o nosso... O nosso... O nosso... O que o meu? O meu quer que o nosso... O nosso e o nosso... Nesse... O nosso é o professor que está no almoço. É... Grupos andando armados, fazendo escola à noite. Ninguém saiu depois das 18 horas. Ninguém podia pescar. Joguei muitos anos no Santos Hoje não gosto mais, entende? Porque o futebol mudou Tá a minha assinatura aqui, entende? Olha só gente, muito legal O Ricardo aqui é fera Muito fera Obrigado, viu Ricardo? Obrigado você pela oportunidade Obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento Que Deus abençoe vocês na caminhada Que vocês prosperem bastante, viu? É o meu desejo Esse quadro vai ser abençoado agora? Esse quadro vai ser abençoado, mas não por mim Mas pelo Sila Maraçaia, né Sila? Povo abençoado do Brasil Que abençoe você e abençoe sua vida, meu irmão Vem aqui que eu te ensino Legal Então a minha hipótese seria a filha do Capão Xamorra O Xamorra já era aposentado O Xamorra era da Oifa Que era a oficina de investigação de fenômenos aeropanômanos Que é o nome do órgão lá no Peru que investiga esses casos E o comandante Xamorra era o comandante dessas operações Que investigava esses casos com calma E as comunidades São Mãe e São José E a filha do Xamorra, olha que interessante A filha do Xamorra era de comunicação E a Oifa E aí E é É E ela chegou morando Que as pessoas ouviam Que estão falando que sou da avó Que está aqui Que é a autarca E ela se senta lá Aperta da mão esquerda Mas você olha Quando o negócio Que desceu na bonita Tá Aperta Olha E aí Olha Até lá Esse negócio está aqui Que é esse E aí Jogava aqui de cima E ela não tem mais equilíbrio, ela diz que viu uma coisa em cima dela, ela gritou pra todo mundo, ela gritou pra ela, ela gritou pela mãe, aí ela disse que sentiu uma coisa no osso dela, que ela disse que ela viu, mas ela sentiu os olhos delas quando se fosse algo puxado quando ela era pra fora. Ela disse que ela não sabe se o osso ficou bem meio, se o homem foi enxato, ficou enxato, se os olhos... Ela está cheia de vidro, ela caiu de barco para baixo, e eu pensei que tem que ser demorada. O outro é esse ponto diferente, o que aconteceu lá. E os fenômenos fisiológicos, ameaças de doenças, que são efeitos básicos de radiação, é isso que causou a apreensão de mais sobre esse caso. E a Paula Polaris, vezes depois, recebeu os geros de juízo de cálculo no Brasil. A Paula Polaris é uma antropóloga. Estou aqui com o Arthur Neto, no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. Agora sim, acertei. Arthur, o Arthur faz pesquisa na Serra da Beleza, lá do Rio de Janeiro. Aliás, ele é do Rio de Janeiro, né Arthur? Sim. Nós estamos lá no Rio já há mais de 30 anos, na Serra da Beleza, uma região montanhosa, que fica no distrito de Conservatória, que é distrito de Valença, do município de Valença. E nós estamos lá há 33 anos trabalhando e fazendo pesquisa. Tudo começou como um hobby, era uma paixão pesquisar ovnis. E hoje é um trabalho constante, virou uma paixão da vida. A gente continua com muito prazer. A gente faz eventos, inclusive de ufologia, onde as pessoas têm uma experiência de vivência, vão pra lá, pesquisam conosco, conhecem os casos, tem palestra, tem vigília. A gente faz muita vigília. O ponto alto da pesquisa é a vigília, que é onde... Aliás, eu tava conversando com ele nos bastidores, dizem que ele vai pro meio do mato, leva até picada de cobra. Não, ainda não chegamos a tanto, mas a gente usa perneira de proteção. Quando precisa andar em região muito perigosa, que tem realmente cobra, a gente usa perneira, né? É um item de segurança. E a gente já, inclusive, não só na Serra da Beleza, mas já pesquisou em várias partes do Brasil. O Brasil é muito grande, ainda não deu pra conhecer tudo, mas a gente já fez um bom trabalho de prospecção por várias regiões. E a nossa próxima área de investigação, fora da Serra da Beleza, vai ser na região do Pará. Nós queremos conhecer a casuística do norte do Brasil, do Pará, do Maranhão. Nós queremos voltar na Chapada Diamantina, que é uma região de altíssima incidência de ovnis. Então, quer dizer, estamos abertos a viajar e conhecer essas regiões, conhecer a casuística e, se possível, lograr fazer algumas imagens, né? Porque a gente faz muita vigília, mas não quer dizer que você veja o fenômeno em todas as... Ou melhor, na maioria das vezes, você não vê o fenômeno. Você já viu alguma vez? Eu já vi mais de 30 vezes, quase 40 vezes. São 33 anos, mas eu posso garantir pros senhores, às vezes a gente fica um ano sem ver absolutamente nada. Mas também quando o fenômeno verdadeiro aparece, aí paga todo o esforço, paga o ingresso. Com certeza. Aí você vê que vale a pena. Qual que é a emoção de você ver ali? Você tá vendo ali um ovni mesmo? Ó, é Papai Noel de adulto. É, realmente é uma emoção muito grande. Até porque o próprio fenômeno, ele afeta a tua área emocional, ele afeta a tua área fisiológica. Imagine. É, ele interfere no ambiente, ele traz um silêncio. Parece que você tá dentro de uma bolha. Fica tudo muito silencioso, você não ouve os grilos, você não ouve os sapos. O vento para. Paralisa, né? É, às vezes tá frio, fica quente, quente assim, fica um pouco, fica menos frio, vamos dizer assim. Então, quer dizer, é emocionante você estar exposto a esse tipo de interferência que a gente não sabe explicar, mas ela acontece com certeza. Arthur Neto, obrigado por essa entrevista aí, obrigado por conceder seu tempo a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade e podem me acompanhar lá na minha rede social no YouTube, Arthur Neto OVNI, também no Instagram e no Facebook. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Arthur. Valeu. Obrigado. Um abraço. Bom, eu tô aqui agora com ele. Ele é até meu vizinho. É verdade. Wagner Borges, que honra, que prazer te encontrar aqui. Tudo bom, a gente só se encontra lá na Feira da Rua, né? Na Feira da Rua. Na Feira da Saúde. É verdade. Cara, que legal estar aqui nesse evento da UFO. Tem 500 pessoas, a plateia é maravilhosa. Eu pude fazer a abertura com a minha palestra, né? E tá sendo um lance legal. Depois de quase três anos aí sem evento, a gente tá aqui com um evento desse tão grande, é uma honra. Agora, Wagner, qual o assunto ali que você abordou na sua palestra? Eu fiz a mistura de três temas. Experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, que é quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico vai lá e consegue trazê-la de volta e ela narra uma saída do corpo. E a questão da presença extraterrestre durante essas saídas do corpo. Então, eu mesclei esses temas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu entrei num túnel de luz, espiritualmente eu me vi indo pra fora do corpo, apareceu um ser de luz e falou, volta que não é a sua hora. Por exemplo, o que tem acontecido que eu tenho constatado e observado. Abre aquela passagem luminosa, que é como um portal entre planos, a pessoa sai do corpo e de repente no meio da luz aparece um extraterrestre, cara. Também numa experiência fora do corpo, porque se a raça humana sai do corpo, povos das estrelas também saem. E às vezes existe o contato psíquico durante a saída do corpo. Aí eu mesclei esses três temas na palestra, né? que é a presença extraterrestre nas EQMs e nas saídas do corpo. Nossa, sensacional. Esse tema é fantástico. Fantástico isso aí. Ó, eu tive duas experiências, acho que você pode até explicar melhor pra mim isso aí. Teve uma experiência que eu tive, que eu fui num... tava num morro, num vale, aí eu vi uma nave lá embaixo. Aí eu ia descer e falava, pô, é uma nave? Eu vou lá. Aí quando eu ia descer, veio um ser imenso ali e me fez assim. Aí eu acordei. Exato, é uma experiência fora do corpo. E foi justamente isso que eu tava falando. Esse ser é um extraterrestre, não é um espírito desencarnado, humano igual a gente. Mas alguém vindo de outro lugar que tá na mesma faixa extrafísica. Então o que eu tô falando há muito tempo é que além dos contatos materiais, podem ocorrer contatos psíquicos através de estados alterados. É porque eu tinha certeza, eu falei, isso não é um sonho, eu tô aqui, sabe? Você tá raciocinando. É que na hora que a pessoa encaixa de volta no corpo, o cérebro, ele reduz um pouco o nível de consciência e mistura as imagens. E aí você, do momento que você entrou no corpo e acorda depois, o cérebro joga imagens por cima. E aí pode misturar. Se você encaixar no corpo e abrir os olhos na hora, a lembrança é total, não deu tempo do cérebro misturar. É exatamente isso. E uma outra experiência que eu tive, que essa foi a segunda, que eu tava num lugar, aí de repente eu fui andando, aí eu afirmei categoricamente, mesma coisa que eu afirmo que eu tô aqui. Ah, eu tô aqui, como que era o planeta lá? Não sei se era Plutão, algum planeta. Eu olhei e tinha uma estátua de um ser lá. Eu vi nitidamente a estátua de um ser lá. Num planeta, não sei se era Plutão ou um outro planeta mais distante. Pode ter uma outra possibilidade de você ter ido, talvez, num lugar desse, mas no plano extrafísico. Ou seja, materialmente não tem nada. Só que no campo energético pode ter construções mentais plasmadas que parecem objetos que você tá vendo. Ou seja, você tá no plano extrafísico de algum outro lugar. Porque é bom você parar isso, que de repente alguém fala se ele foi em Plutão, lá não tem nada. Materialmente não, só que espiritualmente, no campo energético extrafísico pode ter. Então essa é a possibilidade maior. Muito interessante. Agora, Wagner, muita gente hoje em dia tá falando que muitos espíritos da humanidade hoje estão reencarnando em Quirom. É, eu ouvi isso, tá, no movimento espírita brasileiro. Só que tem um detalhe. Aqui na Terra o pessoal faz muita fantasia. Então, por exemplo, eu ouvi alguém falar tá tendo uma espécie de peneiração na Terra, degradação, que é degradamento, degredo. Quem não tiver nível vai ser expelido por tal do Quirom. Quer dizer, agora, além das pessoas julgarem as outras, quem é que vai ser transferido ou não, estão até determinando o planeta. Isso é o ego, é a minha opinião. Eu não tenho condição de avaliar você nem ninguém, quem é escolhido, degredado. Eu não conheço nem a mim mesmo. Então, como é que eu vou achar que o outro vai ser expelido por outro lugar e ainda escolher lugar? Nenhum de nós aqui encarnados tem isso. Então, supostamente, teria vindo de seres espirituais essa informação. Eu acho que, com tanto planeta pelo espaço, esse negócio de transmigração toda hora acontece, entrando e saindo. Mas isso não está submetido a nenhum calendário da Terra ou religião dos homens, e sim a planejamentos siderais que transcendem a noção de tempo. Agora, eu não gosto da história de você categorizar para onde o outro vai. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu vou? Pois é. Eu também vou, mas não sei. Então, é o que eu acho. Agora, eu vi uma vez o teu programa de rádio de vez em quando. Eu escuto. Ele tem um programa lá na Rádio Mundial. 23 anos no ar. É na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Todo domingo, das 11h30 à meia-dia e 30, é o programa Viagem Espiritual, onde eu falo desses temas. É uma das maiores audiências da rádio. E eu estou no ar desde 1999. Meu Deus! Muito tempo, hein? E você contou de uma viagem astral que você teve, assim, a mais importante que você teve, que você foi num planeta, você viu as cidades do planeta. Ah, isso aí já aconteceu várias vezes, né? O problema é que na hora que a gente encaixa no corpo, o cérebro não consegue segurar a memória inteira, mas você lembra daquilo, não tem nada a ver com sonho, lúcido, não. Simplesmente é real. E eu tive experiências em lugares, às vezes, muito avançados, pra mim, lugares de pura luz, que quando eu voltava, o meu cérebro não conseguia segurar essa informação de algo quase que sem forma. A sensação, sinceramente, quando entra no corpo, parece que você emburrece um pouco, porque o teu cérebro, ele faz isso com a tua mente. E aí a gente acaba perdendo muita coisa na passagem de lá pra cá. É impressionante, né? E eu lembro de uma história de um japonês também, que você contou. Foi um chinês. Chinês, chinês, chinês. Não foi japonês. Ele me levou num lugar avançado, e eu não entendia nada, cara. Era muito avançado pra mim. Aí quando eu caí dentro do corpo e abri os olhos, e ele apareceu via por clarividência, e ele falou assim, quando eu levei você lá, eu já sabia que você não ia entender nada. Aí eu falei assim, então pra que você me levou? Ele falou assim, pra você tomar a maior lição da sua vida, pra você saber que você não sabe nada. Todas as vezes que no estudo espiritual, você achar que tá virando mestre ou que sabe muito, lembra que no espaço você não sabe quase nada. Trabalha as coisas com humildade de forma natural. Quer dizer, ele quis vacinar a mim, pra não deixar a parte espiritual criar um arrobo místico em mim, e perder o pé no chão. Tipo, me levou num lugar que era tão avançado que eu não entendia nada. Quer dizer, eu não consigo entender nada, eu não sou mestre de nada. Então ele quis dizer, mantém tua humanidade, que por mais que você saiba algo espiritual aqui, em outros lugares você não sabe quase nada. Vai aprendendo todo dia um pouco. É uma lição incrível. Pois é, então. Eu escutei isso. Eu viajei quando você tava falando. Eu acho que eu sou o único cara que vai na rádio, ou na entrevista e fica falando que pagou mico em outro lugar e que não sabia nada. Porque todo mundo quer ser mestre em alguma coisa, eu não quero ser nada. Depois de uma experiência dessa... Pois é, então. Esse chinês aí... Pô... Pegou, pegou. Pegou fundo mesmo, viu, Wagner? Wagner, deixa um recado pra eles lá. Olha, o recado é o que eu sempre falo, sempre. Se não for pra ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas. Pois é. Redes sociais? Olha, no YouTube tem um canal com 170 mil inscritos. É o Wagner Borges, com W. Tem Wagner Deloi Borges no Instagram. Tem lá o site do IPPB, que é ippb.org.br. Tem material pra caramba, mais de 600 vídeos, livro pra download. Hoje a pessoa clicando meu nome no Google, Wagner Borges, já abre um monte de veículos que tem material meu. Falando em livro, qual o livro mais recente seu? Olha, é um livro falando de vida após a morte que eu fiz, pra ajudar quem perdeu familiares, né? A superar a perda. Mas o livro meu mais conhecido, que já tá várias edições, é o Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, que é sobre saídas do corpo, com 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini. O livro é muito bem aceito, é uma das referências aqui no Brasil do tema. Legal, então. Wagner, obrigado. Então, vamos te encontrar aqui, viu, Max? Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço pro povo lá da nossa área também, né? Também, a área da saúde. Só tem gente boa lá, hein? Até mais. Realmente? O que aconteceu com Marco? Eu vou ficar no meio de vocês, só vou ficar aqui no meio, porque aí é mais fácil de eu. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Translate para isso. Translate. Não para o meu topo. Bom, eu tô aqui com o Travis Walton, né? Travis Walton. That's the right pronunciation, Travis Walton. Walton Walton. Yeah, it's true. Sim, yeah, sure. Talтоб Destiny. É, eu tô aqui com o tradutor também, que é o Walmir Costa. Walmir, olha pra lá, pra câmera, Walmir. Walmir. Pergunta pra ele. Qual foi essa experiência dele de ser abduzido? Ok, eh, Travis, he's, eh, asking you. You see, from your perspective, How can you, comment about your experiences? You know, how... Qual foi a sua experiência? Como você se sentiu quando você percebeu essa situação? Em início, eu me senti muito traumatizado. Eu me senti que era um ataque e que eu fui morto. Ele falou que no início foi que foi muito dramático para ele. Pensou no primeiro momento que ele estava sendo atacado e foi um ataque, certo? Foi apenas depois de anos que eu percebi que eles não tentaram me atingir, que eles tentaram me atingir o dano que aconteceu quando aquele brilho de energia me atingiu acidentemente. Ok, então ele falou que só foi depois de alguns anos que ele percebeu que aquelas pessoas estavam tentando curá-lo por conta da energia que atingiu ele. E até hoje ele sente isso aí? E ele está perguntando se até agora você ainda está sentindo esse tipo de problema que você teve no passado? Bem, como os anos foram passados, mais e mais, eu senti que eles estavam tentando me ajudar e que eu tinha simplesmente desentendido. E que, você sabe, quando nenhum afterefeccio ruim apareceu, continuou a ajudar com isso. Então, ele percebeu que com o passar dos anos, que ele percebeu que eles ainda continuavam ajudando ele nesse processo de cura. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Até hoje, certo? Até hoje. Até hoje, você ainda está sentindo que eles ainda estão te ajudando, certo? Certo. Eu acho. Essa é só minha opinião. Eu não... Eu acho que se eles estivessem tentando malar as pessoas da Terra, eles poderiam sair de nós. Eles estavam aqui há muitas décadas. Nós não sabíamos se nos derrubar. No ano passado, todos os humanos iriam sair, se isso fosse o que eles queriam. Ok. Então, é o seguinte. É que ele, com o passar dos anos, ele... Deixa eu só perguntar uma coisa. Você pode repetir a última frase que você disse? Se eles querem pegar o planeta por si mesmos e retirar os humanos, eles poderiam fazer isso. No ano passado, nós nunca sabíamos o que nos derrubar. Ok. Ele está dizendo o seguinte. E se esses caras quisessem... No caso dele, especificamente, que ele foi por conta da história da energia que atingiu ele, que as pessoas estiveram lá para ajudá-lo, para curá-lo. Mas que ele está dizendo o seguinte. Que se essas pessoas quisessem pegar todos os humanos e remover todo mundo, se eles quisessem, eles teriam feito isso overnight, do dia para a noite. E que não é o caso. O que não é o caso, certo? O que não é o caso. Eles não estão em charge. Nós ainda estamos bem. É, ainda bem. Eles não fariam isso. Agora, pede para ele deixar uma mensagem para as pessoas. Ele está perguntando se você puder deixar uma mensagem para as pessoas, para a audiência. Bem, eu diria que seja open-minded e olhe os fatos e evidências antes de passar o julgamento sobre qualquer coisa. Não apenas esse assunto, mas qualquer coisa, política, sociedade, o que está acontecendo. Em potentialidade svpassen e voar os fatos primeiro. Faça os fatos primeiro. Não, não. Eu quero dar mensagem que ele está dizendo o seguinte porque é para as pessoas. Na verdade, quando vem para um lugar desse aqui, entender quais são os fatos e entender o que está acontecendo. Mais ou menos seria isso. Ok? Ok. Just come to a places like this, to, you know, just to watch, to audience, to the lecturers like you, right? Understand? Yes, to promote understanding and try to get people to realize we are not alone. Promover o entendimento, pessoas que promovem a lugares como esse, por exemplo, para promover, para fazer a promoção desse, enfim, desse lance da ufologia e levar esse entendimento para outras pessoas. Ok, ok. Thank you. I think I made my best. Valmir, obrigado. E é, mais uma entrevista aqui, hein? Tira uma foto comigo. Uma pessoa, né, que muitos lá invadir conhecem, pessoa muito fidedigna, e depois de muitos anos ele falou que ele só estava sempre gravando com a gente porque ele aposentou, ele está aposentado. Aqui é uma entrevista aqui, quando nós temos um livro, ele está aposentado, ele está aposentado. e falar assim, não, isso não aconteceu nada, dá risada, dá uma desculpa. Então você vê que, como a esposa dele já havia mencionado para a gente, ele se transforma quando fala isso. E no vídeo, tem uma hora que você consegue ver que muda a expressão dele e fica muito bravo. Então ele realmente não fala, então ficou uma coisa muito suspeita. Aqui, é...